O Senhor esteja conosco. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o Senhor. O Senhor esteja conosco. O Senhor esteja conosco. Mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. O Senhor esteja conosco. O Senhor esteja conosco. Hoje, a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Alcarão. O efeito, o filho do homem, vem para o lugar e salvar o que está perdido. A palavra da salvação. O Senhor esteja conosco. 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 E eu, no ano passado, também esteja conosco. Aqui ele estava com ele, em uma noite, no novenário, que preparava o coração das pessoas daquela comunidade para a festa de São José. Parabéns! É dia, irmão! 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 Prazer em conhecê-lo! Bom, vocês que estão aqui em São Felipe, semelhistas presentes da nossa diocese e da verdade do César, todos os que servem ao carro, coroinhas, ministros, leitores, salmistas, conselhos dessa comunidade paroquial e vãs religiosas, que também ajudam na evangelização aqui nessa paróquia. Querido povo de Deus, meus amigos, boa noite! Eu vim, na noite de hoje, conselhar com os meus irmãos. Eu vim participar da festa com vocês. E aqui, fui, então, solicitado para meditar com vocês o seu irmão de hoje. Uma primeira, vou partilhar um pouco da minha experiência de fé missionária, como sacerdote, como cristão batizada, que faz parte desta comunidade dos filhos e filhas, dos antítulos do Deus da vida, que é o sacramento do batismo. é bom voltar a esta paróquia e rever todos vocês, lembrando-me de tantos outros que já não estão conosco, mas que marcaram as nossas vidas, que deixaram os seus exemplos e conquistaram também o meu coração. São tantas, tantas pessoas que eu jamais esquecerei. Algumas outras não são presentes. E eu sei que muitas das pessoas que estão presentes nos acompanham pela rádio São Felipe R&M, e para eles também eu mando com o meu abraço. O desejo é que esta superação que chega à casa de cada um, através desta rádio que presta um serviço de comunicação, que ela possa imundar o coração de todos, das famílias que nos escutam e que nos acompanham, desta casa renovadora de Deus que nos é distribuída pelo Espírito Santo. É o Senhor que está chamando cada um e dizendo, assim como fizeram os apóstolos na primeira leitura, pegando o pilar, não dizendo, levanta-te e ama. Não fica aqui a cagunhar não. Eu te amo e eu te quero, trabalhando e servindo para a construção do meio de Deus. O tema de hoje é, como é o seu tema? Com privade e a gole dos destruídos. Com privada e aos interessantes. como não liberdade chega não treinando o tema nos quais repetirem sobre essa realidade? Com privada e aos interessantes nunca, como esquecer de Pú, Como deixar de visualizar o rosto de Antônio Paesco? Pessoas que estiveram presentes, que foram piadas, mas em muitos momentos não valorizadas, não vistas, não amadas e não acolhidas. E a Igreja, a Igreja se preocupou naqueles anos do momento com essas pessoas. A Igreja, a comunidade, não só se preocupou, não só falou ou pediu que outros fizessem alguma coisa para essas pessoas, mas deu a sua parcela de contribuição. E entre aqueles que esta comunidade passou e acolheu, como excluída, como descredada, e está ainda entre nós na louca. E esta louca assumiu o compromisso quando ele foi entrenado numa casa de recuperação e nós assumimos soledariamente o tempo inviado que ele ficou. A Igreja está entre nós, esse nosso aventinho. Enquanto esteve desaparecido, esta comunidade inteira se mobilizou e ele foi encolhado graças à perseverança de um povo que sabe amá-los e semelhantes. E ele sofreu a distância quando soube que ele tinha desaparecido. E me amarei, assim como o Maravé, assim como os discípulos no domingo da ressurreição fizeram a experiência do Cristo ressuscitado, quando esse nosso amigo, a comunidade de um povo. Entre os excluídos, entre aqueles que eram vistos, mas sem uma responsabilidade maior. Entre todos e entre tantos, amando e representando este povo usando a vivência de tantos anos que eu tenho convido até hoje a ele. – Cadê o céu? 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 Ele veio comigo uma representando toda a comunidade para o céu. Cadê o céu? Cadê o céu? Cadê o céu? É um valor, é um valor que só quem faz a espermíncia de Deus é capaz de exterminar. Hoje a terra está prestes a completar. Hoje 30 anos, no dia 12 de outubro, vai nascer 30 anos. É filha, é irmã, é avó, é irmã, é tudo. Uma avó, se for a proê. A palavra que a proê é o discurso do é difícil. O difícil é assumir a proê o que se tem discurso para dar dignidade àqueles que, sendo pessoas irmãs, são relegadas a viver na margem ou a margem da comunidade e da sociedade. Meus amados irmãos e irmãs. Eu sei o quanto é difícil amar de ser humano. E se não fosse difícil, nosso Senhor não teria deixado o comportamento, o maior, o primeiro maior de todos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, o nosso mesmo. Se ele deixou o comportamento, o primeiro é fácil. E só se esforça para colocar de praça quem ama é de verdade. Porque quem não ama faz o ouvido, não é? Dizia que é a louca. Quem entra pra mim? Isaia. Amar desesperadamente. Olhar e ver no outro a imagem do Cristo e saber que a imagem do Cristo é, também, a imagem que eu devo repetir para os demais. Hoje, meus queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra a festa de São José Comenário, com a esposa de Maria, com o Pai Atlântico de Jesus. José era um homem simples. José era um homem simples de navaré, de um lugarejo interior sem primeira importância. As vezes, nós descartamos ou descriminalizamos uma pessoa em uma comunidade inteira por causa de uma situação. Nós nos dizemos assim, misericórdia, hoje a festa vai fechar. Olha quanta gente tem que estar no carro. Como se nada, todos fossem pessoas do mal. Como se todas elas se prestassem. Estamos designados aí. Designando algumas pessoas. Quem era São José? Era um construtor. Era um artesano. Profissão e qualquer simples, a pessoa dele. O construtor. O construtor, basicamente, era um carter que trabalhava com madeira, ferras e ferro. José. José, o homem simples. Era aquele que também fazia enxada e outros utensílios. Era um homem do povo. Era uma pessoa sem grande grava de conhecimento. José. José. Trabalhou na cartonaria com José. Trabalhou durante muito tempo ao lado do seu pai. Pois seus conterrantes em Narafé, escandalizados com seu ensinamento, lindaria a bala, dizendo. Se você não for, esse homem não é o mesmo cargo inteiro, destilizando, destilizando aquela família. Esse homem não é o cargo inteiro, o filho de Jair. As vezes, a gente também se comporta de uma forma, da mesma maneira. Mas uma coisa em José chamava muita atenção. Os evangélicos não tem uma palavra pronunciada por São José. Ele é considerado o homem do silêncio. O homem do silêncio. Mas o seu silêncio é homem. Sua fala não é por palavras, mas por atitudes. A frase de José é uma coisa em José. Pelo compromisso de pai e de esposo. Seu testemunho de pai, esposo e esposo fiel é um Deus curto. Em 1927, de 1927 a 1931, nessa terra, esteve como passou o padre Arnulfo do Histórico de Senna. Que, quando o padre é em São Trigo, das datas de nascimento, de ordenação e de falecimento, Eu sempre deselebrei a igreja, porque filéres de todas as lanchas comunitárias dessa paróquia pediam para herdar o padre Arnulfo do Senna. E aqui no início chegou a eleição. E o dia eu peguei para o padre Arnulfo do Senna. Umas pessoas e outras iam dando as suas reforças. Mas, Dona Alexandrita, da Correio Arnulfo, disse que o padre Arnulfo do Senna era um homem muito despejado. Era um homem sério. Mas um homem de um coração muito grande. E ele era muito desprocurrido. Não tinha mais materiais. Quando aconteceu que as almas foram iluminadas. Ficou triste. E acompanhou também, ajudando nas necessidades materiais. E revertei. E as relações do ar de Senna. Eram de longas. Devoraram muito. Aí a gente já revelou uma coisa que também foi fundamental. E ele não pregava. Não fazia pregação, não. E nas missas ele não pregava. Olha o silêncio. Mas, por exemplo, o Arnulfo. Os gestos para ser aplicado. E por muitos anos. Os homens. Os homens. De 1931. 70. Até 1992. 93. Até 2000. São muitos anos depois. E este povo é dado. E eu acho que aí não vocês lembram do Padre Senna. Um caminho me formou. Para mim, eles têm desenho presa. Já siga. O que mais veio daqui? Do tempo que vai ser. Tá? Às vezes depois. Para o meu. Na época em que ele estava. O que é o lugar sem morrer? Tá vendo? O silêncio. Que me fala mais. Do que as palavras. E aí. Eu empeço. E tem nada de assistir. Quem me silenciou. Para o tanto que eu vou falar em palavras. Que também parte da minha vida. Mais do que as palavras que são pronunciadas pelos seus vados. Porque nós escrevamos muito. E preparar bem o que vamos falar. Mas depois nos esquecemos de viver dentro. Pregamos e falamos. E esse nosso testemunho. Não leva a lugar nenhum. Seu testemunho de paz eroso. Resposto fiel. É o discurso de José. Foi o discurso do Márcio. A última história de Senna. E deve ser também o nosso discurso. Enquanto Maria deu a vida a Jesus. José com sua paternidade. Instruído na história judaica. Enquanto Maria deu a vida. José ficou. E trouxe o seu nas tradições do seu povo. Meus filhos irmãos e irmãs. O evangélico de São Mateus. O capítulo 1, versículo 19. Elogia a São José. Chamando-se de Júlio. Júlio. Conselho de agricultura judaica. Se aplica a pessoa. A pessoa que dava. O valor devido. A pessoa e as coisas. José havia dado o valor devido a cada pessoa e a cada coisa. O valor devido de nós. Damos o valor devido a cada pessoa. Para quem vem de fora da comunidade tem tudo compromisso. Tem o nosso coração. Nós damos o valor a todas as pessoas, o valor devido. Porque quando não damos o valor devido a excluir os satanás. Nós fazemos o que é que uma pessoa sobra. O termo justo, segundo a Bíblia judaica, cabe para aquele que age com o resto não. Quem ama o direito, a justiça observa as leis. Nós amamos o direito, nós temos a justiça, nós observamos as leis. Vamos dizer que nós somos observadores assíduos da lei de Deus. Qual é a lei de Deus? A lei de Deus é uma só. É uma luz. O autor é a lei de Deus. Tudo mais é norma. Nós não nos façam. A lei é a de uma só que está dizendo. Nós, que vivemos a lei de Deus. Justo é aquele cujo terceiro mundo de incredulidade, de inadimente na comunidade, que se torna experiência para os outros. José Luiz, parceira do início. Deus querendo que todos nós sejamos este instrumento, né? De referência para todos. Deus querendo que os irmãos e irmãs, o Papa João XXIII, quando inoculou, quando fez o Cristo, chama o Conselho, o Papa João XXI, ele inoculou a proteção dos santos leis. E nós abrimos muitos e bons frutos deste Conselho. Hoje a igreja é toda que enxergava uma igreja ocupada sozinha. Uma igreja. Para a igreja. Todos os leis assumem o seu batismo. Olha quando a gente serviu na igreja, nas comunidades que estavam lá, na instituição da igreja, catequistas, reconselhos, toda a gente convida na história da evangelização. Nós sabemos quantos inconstrutores você trouxe para a igreja. Por isso, na festa dos santos e ao olhar, nós nos envolvamos também. Nós nos envolvamos, confiantes da sua proteção, que significa o Brasil. Quem está vivendo no momento também é isso. Nós nos envolvamos a proteção de José, para as famílias, para as crianças, para jovens que estão sendo dizimados pela droga e pela violência. Quanta tristeza sente o coração em cada pai, em cada mãe, em cada um de nós. Quanto bem, tantos jovens sendo assassinados. Nós sentimos pelos trabalhadores, por todas as autoridades contribuídas. que, apontando os possíveis, a virtude da justiça, tão necessária dos nossos dias. Porque só quem é justo acolhe. Só quem é justo ama. Só quem é justo enxerga, vê. Porque tem muita gente que, na nossa comunidade, existe, vai permitir que nós possamos visíveis. É. Senta no banco na nossa igreja, participa da bênção. O que tem todo, vai embora, quem sentou o banco, sabe que é, que é o banco no mundo. Não se preocupou saber de onde veio, nem de dar uma escada. É mentira ainda? Não. Nós entramos e sabíamos, e não sabemos, às vezes, quem sentou do nosso lado. E passou 45, uma hora, o nosso lado é santar de vida. Maria do Oratório em Nazaré. Foi assassinada. Uma mulher que nunca perdeu a missão do sacramento do Santo Jesus. Uma negra e embora. Desapareceu. E eu pergunto tanto do que a missão, depois foi encontrada, até a porta. Já muitos dias foi assassinada. E a gente dizia com a comunidade, depois se moveu também. Para que pudessem fazer um jeito de suprimente, a comunidade de água. Brutado e grato. E o bem grato. Diziam das pessoas quem é. E todos os dias diziam, quem é? Tudo bem. 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 de tentar, de destruir, de se alegar para as casas do outro. É nessa hora que a gente tem que descer. Para que Nosso Senhor vá na nossa casa, virá, faça as caninhas, até Ele possa dizer, hoje a sala passou por dentro dessa casa, porque aqui vocês, como filho de Andrã, se curteu, tudo é de vida, assistiu o Evangelho. É agora alguém que quer me crer realmente o Evangelho. Nós somos os fêmeos a Deus, para que o Senhor vá hoje. Que nós nos estrangem, olha a árvore, porque nós estamos lá em cima, no máximo de quem está por cima, se a gente virou, se a gente virou, se a gente virou, enxerga os outros aí, mas dizendo, Eu estou do lado de eles. Nosso Senhor não quer ninguém com vaidade. Ele quer que todos se comportem com iguais, e que se amem de verdade. É essa a árvore que a gente tem que sofrer. A árvore que ele pede, que a gente seja um bom para trabalhar, e consumir, entendeu? Sem permitir que ele fique vivosa, que ele fique sem ser rico, que ele fique sem ser agonismo e amado. assim seja amado. Amém. 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 Amém.